Eu sei que vocês gostam de um tecno music, yes, eu sei que vocês gostam de um prince, de um drum bass, então sacode Campo Grande que eu quero ver, o ritmo que alucina galera. O ritmo que faz a galera pegar ferro no açúcar, o sara que gosta do doce, tá aí, DJ Boyz, com 328 Ways to do, sacode Campo Grande, quem será que vai vencer, ó os corneta aí, fala aí corneta, fala aí, fala aí. Papacito, Papacito, pra detonar, DJ Celso na... Essa é a nova carreta, que me pegue. Tá, 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 tá pesado, tá? O grave tá cruel, fazendo tudo balançar. The Funk Soul Brother Check it out now The Funk Soul Brother The Funk Soul Brother